Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a esta aula de Língua Portuguesa. Falaremos sobre o trovadorismo e o poema de Cordel. Eu sou o professor Ivair e quero que vocês venham. Venham comigo, né? Vamos fazer uma pequena recordação sobre esses conteúdos que vocês estão estudando na primeira série do Ensino Médio. Sejam bem-vindos e vêm comigo! Vamos! No primeiro momento, nós iremos refletir sobre o trovadorismo em suas dimensões linguísticas, histórica e social. No segundo momento, refletir sobre os textos literários em prosa e em verso nos gêneros em estudo. Hoje, especificamente, por estarmos trabalhando o trovadorismo e também o poema de Cordel, nós iremos especificamente refletir sobre a composição em verso. Claro que podemos também estar recordando sobre o texto prosaico, né? Os textos em prosa, que é possível perceber nas crônicas, nos romances, nos contos, né? Ele traz uma abordagem linear de um assunto constituído por orações, períodos e parágrafos. Já os textos poéticos, né? O gênero textual, o poema, nós vamos perceber que eles são, a estrutura deles é configurada a partir dos versos e também das estrofes, quando há um agrupamento de versos. É importante nós entendermos o contexto histórico, né? O trovadorismo foi o primeiro movimento artístico literário que se deu na Europa, sobretudo a partir do século XII, século XI e o século XII. É um período denominado medieval, então lá a expressão artística se deu a partir do trovadorismo, ao qual nós iremos, então, estar comentando especificamente como que se configuravam essas cantigas, como que se configuravam, nesse contexto histórico, estes trovadores, ok? No contexto histórico ainda dos trovadores, nós precisamos entender que esses trovadores eram acompanhados de instrumentos musicais, essas cantigas, e de dança. Os trovadores viajavam entoando as suas cantigas. E foi um dos gêneros literários mais populares da Idade Média, ao lado das novelas de cavalaria, expressão da prosa do período. Vale relembrar que nós estamos falando de novelas de cavalaria em prosa, é um texto que vem apresentado de forma linear, parágrafos, períodos, orações, que compõem esse texto. Quando nós falamos das cantigas, essa origem do gênero textual poema, nós vamos perceber que eles são constituídos, então, dos versos. Uma das características fortes das cantigas é que elas eram escritas para ser declamadas frequentemente e eram acompanhadas de instrumentos musicais, como a lira, a flauta e a viola. O trovador, então, ele tinha como objetivo fazer a composição dessas cantigas. E o menestrel era aquele que iria, então, propagar nessas cantigas, acompanhando, então, através dos instrumentos musicais. São quatro tipos de cantigas. De amor, cantiga de amigo, as cantigas satíricas, que são divididas em canções de escarno, e também nas canções de maldizer. Quando nós falamos em cantigas de amor, nós vamos perceber que o eu lírico, ele expressa em primeira pessoa. Então, nela, o trovador declara o seu amor por uma dama, por uma senhora, e geralmente é acometido pela coita, a dor amorosa diante da indiferença da amada. Então, normalmente, esse trovador declarava, então, o seu amor por uma dama, uma senhora da corte, mas que jamais era correspondido. Então, de uma certa forma, ele tinha, então, essa vassalagem, sofria por esse amor não correspondido. Quando nós falamos das canções, das cantigas de amigo, embora compostas por trovadores homens, representavam sempre a voz feminina. E aí vale a gente lembrar, depois, dentro de uma composição poética, o eu lírico, a expressão subjetiva de quem compõe esse poema. Portanto, a voz do eu lírico aqui é feminina. É a dama quem vai expor os seus sentimentos, sempre de maneira discreta. Sempre de maneira discreta. E ela verifica-se também que a donzela sofre penosas dores de amor da distância entre ela e o amado, o oficial da guerra, da guarda, que há muito tempo não o vê. Então, normalmente, esse amor estava sendo expressado por alguém que tinha ido para a guerra. Então, esse eu lírico feminino chora as suas dores de um amor cujo o amado havia partido para uma guerra, para uma batalha. Nas cantigas satíricas, então, elas são divididas em dois grupos. As cantigas de escárnio, que elas são mais irônicas, trabalham, sobretudo, os trocadilhos e as palavras de duplo sentido, sem mencionar diretamente os nomes. Então, faz uma crítica de uma situação de pessoas, mas não menciona os nomes. São apenas ironias. Se nós trouxéssemos hoje para a nossa realidade, seria possível perceber, comparando uma cantiga de escárnio, são as paródias que são feitas nos programas de humor. Sempre faz uma crítica indireta, satirizando, mas não diz diretamente o nome da pessoa a qual está criticando. Na cantiga de maldizer, ao contrário da de escárnio, aqui não. O trovador aponta diretamente, nominalmente, ou seja, diz quem é o nome, o alvo das suas sátiras, de forma propositalmente ofensiva, fazendo o uso de um vocabulário grosseiro. Então, aqui ele fala quem é a pessoa que está sendo criticada e ainda usa um vocabulário bem grosseiro. Nos poemas de cordel, como eu havia dito, já é algo bem próximo de nós, bem mais contemporâneo, e nós vamos perceber, então, essa realidade aqui, principalmente, especialmente, no Nordeste brasileiro. O cordel nordestino é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação dos poemas. Esses textos rimados são impressos em folhetos e pendurados em cordas, denominados os cordéis. Então, esses livrinhos, de forma bem popular, são colocados, então, em exposição, em uma corda, os cordéis, e eles são normalmente vendidos nas feiras livres. O poema de cordel é um tipo de arte que costuma trazer temas regionais, personagens regionais, locais, lendas folclóricas, além também das questões sociais, onde esse sertanejo pode estar contando a sua vida, os seus problemas, os seus lamentos, vivendo uma determinada situação. Hoje, de modo especial, eu trago a vocês o Patativa do Açaré, que é um dos grandes expoentes, um grande nome da literatura nordestina. Ele, então, tem um reconhecimento, hoje, pela grande expressão do seu poema, bem sertanejo, bem local e bem peculiar, trazendo uma linguagem coloquial, bem típica, do nordestino não alfabetizado e etc. E, olha só, é interessante a gente relembrar, e até voltar lá no trovadorismo, por que que os trovadores cantavam, levavam ao público em forma de cantigas as suas composições. Porque, também, naquela época, grande parte dos espectadores, eles não tinham alfabetização, não sabiam ler. Então, era uma forma de eles terem acesso, então, a essas composições. O Patativa do Açaré, um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX, com uma linguagem simples, bem coloquial, porém poética, retrata a vida sofrida e árida do povo do sertão. chamar a atenção de vocês, e dentro desses conteúdos, também, seria importante que vocês estudassem as funções de linguagem. Então, quando a gente fala bem poética, uma linguagem simples, porém poética, é importante que vocês entendam que, na composição subjetiva, de um gênero textual, o poema, nós vamos perceber a referência à linguagem. Nós precisamos entender a função dessa linguagem. Então, nós vamos perceber uma função emotiva, uma função poética. E qual que era o objetivo dele, dentro dessa perspectiva? Retratar a vida sofrida e árida do povo do sertão. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo para vocês perceberem que ele usa dessa linguagem bem coloquial no segundo verso. Ele fala, olha, trabalho na roça de inverno e de estil. A minha chupana é tapada de barro, ou seja, a minha residência é feita de barro. Só fomos cigarro de paia de milho. Então, vocês vão perceber, nesses versos, essa linguagem bem coloquial, típica do linguajar do sertaneiro. Sou um poeta das brenhas, não faço o papel de argum menestré ou errante cantor que veve vagando com sua viola, cantando pachola à procura de um amor. Então, mais uma vez, vocês percebem uma linguagem bem coloquial. O patativo do açaré, claro, que é um nome artístico, ele fez referência a esse pássaro. A patativa, um pássaro pequeno, cinza, de cor chumada, então ele usou esse pseudônimo, caracterizando o seu nome artístico. Na verdade, o patativo do açaré, o lugar de onde ele tem origem, o açaré, é o Antônio Gonçalves da Silva. Ele nasceu no sítio Serra de Santana, pequena propriedade rural, no município de açaré, que fica no sul do Ceará. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida, em 1964. Se tornou muito conhecido, porque um grande cantor nordestino, o sanfoneiro, o Luiz Gonzaga, gravou a Triste Partida e ela se tornou, então, conhecida nacionalmente. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha contribuído. E, claro, dentro desses temas, é importante que você esteja fazendo as suas pesquisas, as suas leituras e também as suas anotações, ok? Bom estudo. Tchau, obrigado e até a próxima. Fui, galera!